Galera, aparentemente tá rolando uma manipulação no preço de um dos adesivos lançados aí no Major de 2022. Eu vou revelar pra vocês qual que é esse adesivo que mais hypou entre todos os outros stickers desse Major. Os motivos ainda são incertos, a gente vai descobrir daqui a pouco se o preço do adesivo vai continuar caríssimo do jeito que tá, não fazendo muito sentido. E eu não esperava que esse adesivo aqui fosse hypar tanto, mas vamos tentar descobrir, galera, o porquê desse adesivo ROX holográfico 2021 tá tão caro, mano. Esse adesivo aqui tá sendo o mais hypado desse mesmo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas. Bom, galera, a real é que saíram os descontos das cápsulas de 75% off, então cada cápsula tá custando apenas R$1,19. E o normal é que a maioria dos adesivos despenquem de preço logo após esse desconto. Se a gente der uma analisada aqui, esse adesivo da Copenhagen Flames passou de R$9,00 pra R$5,00 logo após o desconto das cápsulas. E agora tá mantendo aí bem próximo dos R$6,50. Por isso, o adesivo do ROX aqui foi completamente o oposto. Veio aqui o update com 75% de desconto. O adesivo caiu de R$93,00 pra R$27,00. Algumas vendas aqui perto de R$36,00, R$46,00. E agora, galera, esse adesivo tá custando R$170,00. Ele bateu um pico aqui de R$300,00, tá? Então vocês imaginam só, o cara que comprou aqui por R$26,00, mano. Logo, alguns dias depois, conseguiu realizar um lucro de, tipo assim, R$350,00 com um único adesivo. Em questão de uma semana. Atualmente, esse adesivo ROX holográfico de 2022 está sendo o mais caro entre todos os adesivos holográficos desse Major. E o adesivo dourado dele também quase ficou o mais caro de todos, só perdendo o Monase. E faz sentido tá custando muito caro, porque é o primeiro adesivo dele da história. E provavelmente, esse adesivo aqui vai continuar valorizando. A gente pode ver também que a capsa custando bem menos, deu uma desvalorizada no adesivo. Mas ele já tá voltando aí ao patamar de antes. E o ROX dourado de 2022 também tá bem parecido. Antes era um adesivo que ninguém tinha muito interesse, caiu bastante de preço com desconto. Mas agora, do nada, começou a valorizar demais. Um até vendido por R$660,00. O adesivo do ROX Glitter só tá perdendo hoje pro Imperial e Esportes. Que tá custando R$8,66. E eu tô tentando entender qual o motivo desse adesivo tá valorizando tanto. Eu acho que esse formato aí do O é o que chamou muita atenção da galera. Diversos crafts irados já foram feitos aí com o adesivo do ROX. Esse aqui tá parecendo ser o adesivo queridinho aí do ano de 2022. E realmente, galera, um adesivo diferenciado, mano. Os formatos, assim, únicos, né? Caraca, mano. Efeito holográfico também tá muito bom. Lembrando demais. Cato Vista 2014. O adesivo da 9Z não raipou tanto assim igual o adesivo do ROX. Porque as assinaturas são mais raras. Mas a valorização desse adesivo não tá nem um pouco fazendo sentido. Vamos ver também outro adesivo aqui, por exemplo. O Imperial Glitter. Que é hoje o adesivo glitter mais caro de todos. Mesmo ele sendo aí uma sensação, olha só o que aconteceu logo depois do desconto. Caiu de R$14,00 pra perto de R$7,00. E agora mantendo aí em R$8,50. Possivelmente vai cair mais um pouco. Esse aqui é um adesivo que eu penso em investir. E essa aqui seria a evolução normal do mercado, né? E aí, o que vocês acham que tá acontecendo com esses adesivos do ROX? Será que vale a pena a gente comprar cápsulas aí por R$1,19 em busca de dropar um adesivo holográfico desse e fazer um profit insano? Eu acho que sim. Muita gente deve tá tentando fazer isso nesse momento. Se vocês querem um vídeo aí abrindo, sei lá, umas 500 cápsulas em busca de adesivos desse ProPlayer, deixa um like nesse vídeo e comenta aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!